O Ministério Público de Valência denuncia os torcedores envolvidos nos atos terroristas contra o atacante Vinícius Júnior. Racistas, né? Racistas, anti, contra... Na verdade, eu tô pensando aqui, nossa, eu pulei o Mengali. Era ele, né? Não, eu fiz a última. E eu pulei na sua frente, não é? Não foi isso? Não, não, eu fiz a heart. Ah, então vamos pra esse tema que é tão importante, que são os atos racistas. Então é isso, o Ministério Público de Valência denuncia aqueles torcedores envolvidos nesses atos. Eles vão responder por crimes de ódio e o Arthur Coelho vai trazer mais informações pra gente. O Ministério Público de Valência envia à justiça o processo instaurado contra torcedores acusados de racismo contra o atacante Vinícius Júnior. A partir de agora, o Tribunal Espanhol assumirá a responsabilidade pela investigação e convocará os suspeitos para interrogatório. O brasileiro foi chamado de macaco durante o jogo do Real Madrid contra o Valência no último domingo no Estádio Mestádia. O Ministério Público espanhol informou que essas ações se somarão à denúncia apresentada pela La Liga para esses mesmos eventos. A polícia espanhola deteve na última terça-feira quatro torcedores que foram liberados após pagamento de fiança. Às vésperas do Grande Prêmio de Mônaco, no próximo domingo, pilotos da Fórmula 1 reagiram ao caso de racismo contra Vinícius Júnior. O britânico Lewis Hamilton lembrou que ele também já passou por situação semelhante. É devastador isso acontecendo em 2023. Ainda ver e ouvir essas coisas realmente me machuca, porque me traz emoções e coisas que passei na Inglaterra, correndo na Itália, ou na França, ou na Espanha. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, já sugeriu medidas para combater o racismo no futebol. Entre elas estão o banimento para sempre de torcedores nos estádios, a derrota imediata para o time em caso de atos racistas e a abertura de processos criminais. A gente estava falando aqui fora do ar que pensar nisso acontecendo hoje com o Lewis Hamilton é quase impossível, né? Não teria como acontecer, porque ele se tornou uma voz também que se levantou contra o racismo em todas as esferas e sobretudo no esporte. Aí ontem, né, sei lá, o presidente da La Liga, o Javier Tebas, voltou a se pronunciar e admitiu que errou, a sério, ao criticar o atacante, né, o Vinícius Júnior, depois desse caso. Eu não queria criticar o Vinícius Júnior, mas no meio do furacão você não percebe que está criticando. Esse pode ter sido meu erro. Eu não concebo racismo, luto contra ele todos os dias. Não foi o que demonstrou na primeira fala, né? Aliás, é no calor dos fatos em que geral a gente põe mais o pé na porta ainda. Ele estava exatamente, ele chamou de furacão, vou chamar de calor dos fatos ali naquele momento. Aí ele não percebeu, no calor dos fatos ele não percebeu? Se nem no calor dos fatos ele percebeu, ele percebeu depois? Não. Ele só agora mudou o discurso por causa da repercussão. É óbvio. Não faz nem sentido. Ele, ah, agora ele pôs a mão na consciência, refletiu e mudou de posição e vai pedir desculpas. Ah, eu errei, ia falar aquilo. Não, ele errou de fato porque não é exatamente o que ele pensa. Viu o tamanho que a coisa, a proporção que a coisa tomou e aí mudou de direção porque pegou muito mal no calor dos fatos. A posição era exatamente outra que ele deveria ter adotado, né? Até porque o Tevas tem um histórico, né, que depõe contra ele. O Tevas é um, ele sempre foi um ativista político, sempre participou da vida política espanhola. E já como presidente da Liga em 2017, ele saiu de maneira muito enfática, coisa que não fez com Vinícius Júnior, em defesa de um jogador do Albacete que estava sendo acusado e hostilizado pela torcida do Raio Valecano por uma suposta participação em grupos neonazista. Ele teria ligações, isso nunca ficou 100% provado, mas haveria indícios de ligações desse jogador com movimentos paramilitares neonazistas ucranianos. E na época, o Tevas foi lá e matou no peito. Pediu que a torcida do Raio Valecano respeitasse... Não é que ele disse, não, ele não tem posição neonazista nenhuma. Ele pediu à torcida que respeitasse as posições políticas do jogador e inclusive ameaçou abrir uma queixa criminal contra o time por coação. Então ele foi muito rápido para defender um jogador acusado de participação em grupos neonazistas e fez o que fez com um jogador chamado de macaco por metade de um estádio. E depois veio falar que agiu no meio do furacão. Como disse a Sheila, no meio do furacão você geralmente se posiciona dois tons acima, não dois abaixo. E todo mundo a essa altura já sabe que o Tevas é membro integrante do Vox, um grupo político de direita fundado em 2013, que defende a proibição do casamento gay e o fim da imigração. Não o controle migratório na Espanha, que é uma posição que vai lá, mas o fim da imigração. Espanha para os espanhóis. E ele foi integrante do Força Nova, que é um grupo partidário de viés fascista. Então ele tem um histórico, que combina com a primeira declaração dele. Que aí sim a gente pode usar o furacão para entender que é nessas horas que a pessoa fala o que pensa. Aí depois pragmaticamente percebe que o mundo inteiro está se voltando contra ele e fala, veja bem, e faz aquele pedido de desculpas todo torto, dizendo, por exemplo, que não, a Espanha não é composta somente por racistas, a Espanha não é, o Vinícius nunca disse isso. Ele disse que, com o que está acontecendo nos estádios espanhóis, no meu país, o Brasil, a Espanha está começando a ganhar fama de ser um país racista. Ele nunca disse que a Espanha era um país racista. O que ele falou, e ele tem razão, é que, olha, está começando a aparecer. Os brasileiros estão começando a enxergar a Espanha dessa maneira, porque vocês não fazem nada. Estava certíssimo, Vinícius. A fala dele foi irretocável em todos os momentos. Aliás, as atitudes do Vinícius têm sido irretocáveis em todos os momentos. Vinícius tem tudo para se tornar um grande herói da luta pelos direitos da população negra, da luta pelos direitos civis. Um guardadas as devidas proporções, um Martin Luther King com camisa 20. Viva Vinícius! E que papel lamentável do presidente da Liga mais uma vez. E que papel lamentável do presidente da Liga mais uma vez.